Música Segunda questão do SPSEX 2017, uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo equações sucessivas, gás fora da CNTP, quando ele dá o volume molar do gás nessas condições de temperatura e pressão. Vamos lá, questão bem interessante, vamos à leitura. A emissão de gases derivados do enxofre, como o dióxido de enxofre, SO2, pode ocasionar uma série de problemas ambientais e a destruição de materiais, como rochas e monumentos à base de calcita, que é o carbonato de cálcio. Essa destruição ocasiona reações com a emissão de outros gases, como o gás carbônico, CO2. Potencializando o efeito poluente. Considerando as equações das reações sucessivas a 27 graus Celsius e um ATM, admitindo-se os gases como ideais e as reações completas, o volume de CO2 produzido, a partir de duas toneladas de SO2, como reagente, é aproximadamente igual a... Ele dá as massas atômicas do enxofre, oxigênio, hidrogênio, carbono e cálcio, dá a constante dos gases ideais, que é 0,082 atm litro, mol a menos um Kelvin a menos um, e dá o volume molar do gás, ou dos gases, nas condições em que ocorreu a reação, que é 27 graus Celsius e um ATM, que é 24,6 litros por mol. Então, nós temos aí três equações. E aí, meus amigos, isso é uma questão de cálculos tequiométricos envolvendo equações sucessivas. Isso é um caso especial de cálculos tequiométricos. Existem diversos casos especiais de cálculos tequiométricos. Questão envolvendo rendimento, pureza, equações sucessivas, reagente em excesso, gás fora da CNTP. Então, existem diversos casos de cálculos tequiométricos envolvendo casos especiais. Isso aqui é equações sucessivas. O que é a questão de equações sucessivas? Equações sucessivas é quando o que é produzido em uma reação é usado como reagente na reação seguinte. O que é produzido em uma reação é usado como reagente na equação seguinte. Daí o nome equações sucessivas. Como é que você resolve uma questão de cálculos tequiométricos envolvendo equações sucessivas? Você tem que transformar as várias equações dadas em uma só. Porque aí, com uma só, que a gente chama de equação global, você vai trabalhar para resolver a questão. Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro, não é somar de qualquer jeito. Você tem que garantir que a substância que foi produzida no produto da primeira reação esteja na mesma quantidade da substância que está sendo consumida na reação seguinte. Então, por exemplo, se aqui fosse 2 mols de SO3 e aqui só 1 mol, eu teria que multiplicar essa segunda equação por 2. Porque se são produzidos 2 mols de SO3, tem que ser consumido 2 mols de SO3. Nesse caso, não precisa multiplicar porque aqui tem 1 mol. Está sendo consumido 1 mol. Se eu tivesse multiplicado a reação por 2, toda ela ia ser multiplicada por 2. Por exemplo, qual é a substância que está sendo produzida agora na segunda reação e que vai ser consumida na terceira? É o H2SO4. Vamos supor que eu tivesse multiplicado essa reação por 2. Se aqui são 2 mols de H2SO4, aqui também tinha que ser 2 mols de H2SO4. Então, também tinha que multiplicar a terceira por 2. Mas essa questão ficou muito tranquila. Você não vai precisar multiplicar nada, porque já está nas quantidades corretas. Caso precisasse multiplicar, eu já estou lhe mostrando como faria. Porque se for produzido 1 mol de SO3, tem que ser consumido 1 mol de SO3. A mesma quantidade. Se for produzido 1 mol de H2SO4, tem que ser consumido 1 mol de H2SO4. As mesmas quantidades. E essa sequência nunca muda. O que é produzido na primeira é consumido na segunda. O que é produzido na segunda é consumido na terceira. Se tivesse 4. O que é produzido na terceira é consumido na quarta. Ok? Veja que tem outras substâncias que se repetem. A água. Mas não interessa a água. A água está no reagente da segunda e no produto da terceira. Isso não interessa. As substâncias que têm que ser canceladas são as substâncias que fazem com que essas equações sejam sucessivas. O que é produzido em uma reação é usado como reagente na segunda. O que é produzido na segunda é usado como reagente na terceira. Se essas substâncias que eu destaquei em azul e em vermelho já estão balanceadas estequiometricamente. Você já pode somar essas reações. Porque essas substâncias obrigatoriamente terão que ser canceladas. SO₂ cancela com SO₂. Um mol e um mol. H₂ e SO₄ cancela com H₂ e SO₄. Um mol e um mol. Então, agora você pode transformar tudo o que sobrou em uma reação só. Que é uma equação global que representa estequiometricamente as três equações anteriores. que seria SO₂ gasoso mais... Tem mais alguma coisa para você cancelar? Tem. Para você simplificar. A água. Se você tem um mol de água lá, um mol de água aqui. Mas não necessariamente teria que ser iguais. Se tivesse dois mols de água aqui no produto, eu ia cancelar dois com um. Ainda ia sobrar um mol de água lá no produto. Essas outras substâncias não precisam desaparecer. As únicas substâncias que obrigatoriamente têm que desaparecer são as substâncias comuns. Essas outras, elas não precisam estar em quantidades iguais. Você vai simplificar. Como aqui tem um mol de água e um mol de água, não vai sobrar nada. Tem mais alguma outra substância comum para a gente simplificar? Não, não tem. Só tinha mais a água aí. Então, o que foi que sobrou? SO₂ mais... meio O₂... mais... CaCO₃ produzindo CaSO₄ mais CO₂. Detalhe importante. As três reações anteriores estavam balanceadas. Se as três reações anteriores estavam balanceadas, pode contar os átomos aí, que está tudo ok. Essa equação global que você obtém, obrigatoriamente, já está balanceada também. Ok? Toda a questão de cálculo este aqui é um método que eu vou resolver, pessoal. Depois que eu escrevo a reação balanceada, eu destaco a primeira linha abaixo da equação, para que eu veja o que ele está dando e o que ele está pedindo no anunciado da questão. Para nós, não existem mais três equações, só existe uma. Essa equação, estequiometricamente, ela representa as três equações anteriores. Ok? Então, vamos ver o que foi que ele deu e o que foi que ele pediu. Ele diz assim, considerando as equações, admitindo-se os gases como ideais, o volume de CO₂. Pessoal, ele quer o volume, mas eu vou calcular quantos mols. Quando eu calcular quantos mols, dá para descobrir o volume, porque ele diz o volume molar do gás a ele. Diz que cada mol de gás ocupa 24,6 litros. Já dá para encontrar logo o volume, de uma tacada só. Mas vamos resolver em dois passos, para você aprender assim, ok? Vamos calcular quantos mols. Eu coloco na linha 2. Quantos mols de CO₂ vão ser produzidos, depois eu encontro o volume, qual o volume de CO₂ que vai ser produzido, a partir de duas toneladas de CO₂. Uma tonelada, pessoal, é 10 a 6 gramas, né? Uma tonelada é 1 milhão de gramas. 10 a 6 gramas. Então, duas toneladas. Duas vezes 10 a 6 gramas. Em todo cálculo estequiométrico, ele dá uma coisa e pede outra, né? Foi que ele deu a massa do CO₂. Duas toneladas. O que é que ele está pedindo? Qual o volume de CO₂ produzido nas condições em que essa reação foi realizada, que é 27 graus Celsius e pressão de 1 atm. Mas nós vamos encontrar quantos mols. Depois que eu descobrir quantos mols, eu encontro o volume. Veja, eu coloco na segunda linha o que ele dá e o que ele pede. Por quê? Alexandre, na primeira linha, você vai colocar nas mesmas unidades. Isso aqui é grama. Aqui em cima tem que ser preenchido com grama. Como essa reação já está balanceada, quanto é a massa de 1 mol de CO₂? Ele dá aí as massas atômicas na questão. O enxofre é 32. O oxigênio é 16. Duas vezes 16, 32. Com 32, 64. Então, de onde foi que sai 64? É a massa molar do CO₂, que é 64 grama por grama. Alexandre, aqui você vai colocar a massa de CO₂, que é 44, 12 mais 32? Não, eu não vou colocar a massa. Ele não está perguntando qual a massa de CO₂ produzida. Se eu colocar a massa lá em cima, eu vou descobrir a massa aqui embaixo. Ele não quer a massa. Ele quer o volume. Eu vou descobrir logo quantos mols. Se aqui é mol, lá em cima tem que ser preenchido com mol. Qual o valor que está lá em cima em mol? 1 mol. Foi produzido 1 mol de CO₂. Então, a partir de 64 gramas de CO₂, produz 1 mol de CO₂. E a partir de 2 toneladas, quantos mols vão ser produzidos? X. Grama embaixo de grama. Mol embaixo de mol. Está tudo ok. Você pode misturar unidades, contanto que você coloca um embaixo da outra. Grama com grama. Mol com mol. Grama com grama. Litro com litro. Grama com grama. Moléculas com moléculas. Grama com grama. Átomos com átomos. Dependendo do que ele estiver perguntando na questão. Aqui, grama com grama, mol com mol. É só multiplicar em cruz. Nós vamos encontrar o valor de X. Esse X vai ser 2 vezes 10⁶ gramas, vezes mol, dividido por 64 gramas. Cancela grama com grama, a resposta vai estar em mol. O X vai ser 2 dividido por 64. Esse X vai ser 2 dividido por 64. 2 dividido por 64, pessoal, dá 0,03125, vezes 10⁶, vezes 10⁶, mols. A gente tem que ter muito cuidado quando está trabalhando com mol, porque mol é uma grandeza extremamente grande, né? Então, por exemplo, não colocar só 0,03, que você está desprezando aqui alguns valores, que não é em grama, é em mol. Quando você passasse para grama ou para litro, como nós vamos passar daqui a pouco, estaria uma grande diferença. Tanto é que é 10⁶, nós vamos deslocar 6 casas decimais para a direita, vai dar o quê? 31.250 mols, né? 31.250 mols de CO2. Este é o número de mol de CO2 que foi produzido. Alexandre, ele pediu isso, o número de mol? Não, não foi. Ele pediu o volume. Se tivesse na CNTP, pessoal, é bom saber, né? Observação. Então, 1 mol de qualquer gás na CNTP, quem lembra o que é CNTP? Temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, vale 22,4 litros. Algumas questões podem até colocar 22,7 litros, porque depende da pressão estar em Pascal ou da pressão estar em atm. Aqui no Brasil, a gente trabalha mais com atm, então, geralmente, as questões se consideram 22,4 litros. Ok? Então, se tivesse na CNTP, eu poderia agora fazer a regra de 3. 1 mol vale 22,4 litros. 31.250 mols vale quanto? X. Beleza, mas não está na CNTP. Como é que você sabe, Alexandre, que não está na CNTP? Porque a temperatura é 27 graus Celsius e a pressão é 1 atm. Então, quando não está na CNTP, tem duas saídas. Você, se ele não tivesse dado o que ele deu nessa questão, foi que ele deu na questão. Ele deu nessa questão aí, que 1 mol de qualquer gás, portanto, 1 mol de CO2, na temperatura de 27 graus Celsius e a pressão de 1 atm, ocupa que volume, pessoal? 24,6 litros. Ele deu na questão o volume molar do gás nas condições em que a experiência foi realizada. Ele deixa aí bem claro que o volume molar é 24,6 litros por mol. Significa que 1 mol do gás na temperatura de 27 graus Celsius e na pressão de 1 atm ocupa um volume de 24,6 litros. Então, maravilha! É a minha regrinha de 3 final. Como eu disse, em dois passos eu resolveria a questão. Se 1 mol ocupa 24,6 litros, 31.250 mols de CO2 nessas condições vai ocupar que volume? Y. Esse ítron é 31.250 vezes 24,6. Eu já tenho aqui o valor. 31.250 vezes 24,6 dá 768.750 litros de CO2. Ele colocou aí, ó, em notação científica, né? Ele colocou em notação científica esse Y é duas casas decimais depois da vírgula, apenas 7,68 vezes 10 a quanto? 1, 2, 3, 4 vezes 10 a 4 litros de CO2. Este é o volume de CO2 que foi produzido. 7,68 dá até para arredondar para 7,69, né? Porque depois do 8 é um 7. Então, vamos arredondar para 9. 7,69 vezes 10 a 4 litros. Qual é o item que tem 7,69 vezes 10? Vamos contar se é 10 a 4 de novo, né? 1, 2, 3, 4, ah, 5, porque eu estou colocando a vírgula depois do 7. Então, 7,69 vezes 10 a 5 litros. Confirmando de novo, eu tinha parado no 76. Vamos colocar a vírgula depois do primeiro número. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. 7,69 vezes 10 a 5 litros de CO2. Qual é o item que tem 7,69 vezes 10 a 5 litros de CO2? É a letra E. Então, questão muito interessante de cálculos tequiométricos envolvendo equações sucessivas e gás fora da CNTP. gás fora da CNTP, mas continuou tão fácil como se estivesse na CNTP, porque ele deu o volume molar do gás naquelas condições. Na CNTP, não precisa ele dar, não. A gente tem que saber que é 22,4 litros, que é o valor mais utilizado aqui no Brasil. Se for em outra pressão e outra temperatura, ele vai dar o volume molar ou, se não desce, o que você faria? E aí, se ele não desce esse volume molar? Ora, ele deu R, que é a constante ideal dos gás. Você usaria a equação de Clapeyron, PV igual a NRT. Olha como a gente resolveria a questão. Quanto é a pressão? Um ATM. Quanto é o volume? É o que a gente quer descobrir. O volume. Quanto é o número de mol? 31.250. Quanto é o R? Quando a pressão está em ATM, 0,082 até M, litro, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Quanto é a temperatura? Obrigatoriamente em Kelvin, 27 mais 273. Portanto, 300 Kelvin. Se você fizer o cálculo, calcular o N, vai dar aproximadamente esse mesmo valor. 768.750. Não precisou a gente usar a equação de Clapeyron, porque o cara já deu o volume molar. Então, eu estou te dando todas as saídas. Depois que você encontra o número de mol do gás, se estiver na CNTP, Regninho de 3. Se ele já, se não estiver na CNTP e ele der o volume molar do gás naquelas condições, Regninho de 3. Se não estiver na CNTP e ele não der o volume molar do gás, equação de Clapeyron. PV igual a NRT, a pressão você tem, o número de mol você tem, o R também, ele tem que dar, a temperatura também você tem. O único fator que você precisa descobrir é o volume. Então, está aí, encontramos 7,69 vezes 10 a 5 litros de CO2, ok? Então, está aí a questão 2 do SPSEX 2017, resolvida em detalhes. Voltamos já já para resolver a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto